Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, meia natureza, presença de Roberto e o Tiaguinho. Aê, Tiaguinho! E aí, galera? Passando por aqui, eu me lembrei do tempo de criança, do lugar onde eu cresci. Cresci entre aspas, né? E esse lugar me lembra muito o lugar onde eu cresci, porque era cheio de árvores, muito mato. Quando eu chegava no mês de outubro, que na minha cidade eles costumavam fazer um movimento muito grande. No dia 12 eles costumavam enfiar um caminhão cheio de brinquedos, de bola, bonecos, carrinhos, para distribuir às crianças. Eu lotava de crianças naquele lugar, só que assim, os brinquedos não davam para quem queria, porque era muita criança. E a gente saía lá do interior, ia para o centro para ver se conseguia pegar um brinquedo. Mas nem sempre a gente conseguia. O que mais eu queria era ganhar uma bola, né? Para brincar, para jogar. A gente não tinha esses brinquedos, carrinhos, bonecos, não tinha isso, não. Certa vez eu fiquei um pouco comovido. Tinha uma criancinha do meu lado que não ganhou nenhum brinquedo. Se eu olhar para ela, me dava tristeza, porque eu via as lágrimas correndo no rosto. Mas eu não podia fazer nada, porque nem eu mesmo tinha ganhado um brinquedo, né? Quando a gente ganhava uma bola no Dia das Crianças, que era aquela bola balão, que você dava um chute, a bicha corria quilômetros de distância. Mesmo que não fosse pelo chute, às vezes era pelo vento, você não conseguia manter o controle dela. Você chutava para o norte, a bicha ia para o oeste. Aí você tinha que mirar para o leste para ver se ela ia para o norte. E às vezes você mirava para o leste e a bicha ia para o sul. Era incerto a direção de você mirava a bola, e você nunca acertava. Dava uma raiva isso? Até hoje eu não entendo por que dava uma bola como essa para criança. Bola leve. Bola para criança teria que ser uma bola não tão leve, nem tão pesada. Criança não consegue medir a intensidade da força que ela vai chutar uma bola. Então você chutava a bola, bate no espinho e já era, furava. Mas não era por isso que no interior a gente ficava sem jogar bola. Bola de criança no interior era bola de saco. Pegava vários sacos, tipo saco de arroz, de açougue e tal. Juntava todos em um só, amarrava, pegava um fio, dava várias voltas, fazia tipo como se fosse uma teia de aranha. E a gente brincava, se divertia. A gente não podia passar tanto tempo sem brincar com aquela bola, sem chutar. Porque o dia que chutava, machucava o dedo. De tão dura que era. E apesar de a gente ter uma bola de saco, de não ter uma bola de couro, uma bola legal para brincar, a gente era feliz, se divertia no interior. Um dia desse eu estava assistindo o filme do Bahia, e lá tem uma frase que o cara fala, eu gostei muito, achei muito interessante, quando ele diz assim, dê uma bola para uma criança e você vai ver o que é felicidade. Para a maioria das crianças, a alegria é ganhar ou uma camisa ou uma bola. Hoje é um dia muito especial, né? Claro, né? Hoje é o dia das crianças. E a gente não poderia esquecer, né? Nesse dia, faça uma criança sua. Mesmo que não seja um parente seu, faça uma criança feliz. Um grande abraço, fique com Deus e é nóis! E agora eu vou ali entregar essa bola para alguém. Até mais! Obrigado! 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 Obrigado!